Estamos em Burgos, pessoal. Aqui é tão frio que quando o pessoal quer fazer algum comparativo de frio, eles falam assim, está mais frio que em Burgos, ou seja, Burgos é o parâmetro do fio da Espanha. E aí, amorzinho, o que você achou? Gente, é impressionante porque você está com 300 casacos, você sente cortando a pele e onde não está coberto? Mas hoje está de boa, né? Hoje está quente. Hoje está só 5 graus, está bem suavizão. Quando a gente veio da última vez, estava menos 7, estava muito frio. É que a sensação aqui que é muito baixa, né? Olha o cachorro que lindo. Está 5 graus, a sensação de menos 3, menos 2. Eu ainda não consegui entender essa conta aí de... É, porque se você está sentindo que está menos 5, como é que pode estar 4 com sensação de menos? Não faz sentido. Mas assim, hoje está um dia com sol, então assim, está um dia bonito para gravar e está um dia agradável, porque quando não tem sol, gente, é insuportável. É muito feio. A gente procurou aqui na internet o que fazia em Burgos, e saíram dois lugares para a gente. O primeiro deles é a Catedral de Burgos, que a gente está procurando aqui em algum lugar, e o outro é o Castelo de Burgos, que ficam bem próximos uns dos outros, né? A gente veio até a estrangeiria, a gente acabou de sair de lá, e a gente está de carro, então a gente estacionou o carro aqui nessa rua. Olha que legal, massa, olha. Pisou na faixa, galera. Já para. Uma bomba aqui, olha. A gente parou o carro aqui na rua, e está procurando um pouquinho... Não, procurando onde é que fica a Catedral. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Essa é uma região bem antiga de Burgos, porque tem muitos prédios novos e tem muita coisa antiga. Gente, tem uma coisa que eu queria ter comentado com vocês antes, é que logo no comecinho, quando eu casei com o Felipe, a gente ia para Madrid, tinha muita caca de cachorro no chão, e era bem nojento. Várias partes da Espanha, eles fizeram uma lei que você tem que sair com plastiquinho, e com aguinha com vinagre, para estar molhando quando o cachorro fizer xixi. A gente passou por esse Madrinha, Albacete, até que a gente estava sem a Sofia. Só que na região norte aqui em Burgos, a gente percebeu que não tem essa lei. Porque o que você encontra de sujeira, né amor? Eu achei estranho. Muita sujeira aqui. Muito, andar cuidando o chão. Mancha de xixi, cocô. Mas o pior é a freada dos cachorros no chão. Para quem não sabe, eu era professor no Brasil, e eu postei alguns vídeos, o pessoal sempre olhava o seguinte, nossa professor, quem está fazendo arquitetura e engenharia, pira quando você posta os vídeos. Dá uma olhada nessa estrutura aqui. Ali ficam prédios residenciais. E aí quando você chega aqui para esse lado, você começa a ver essa estrutura. Toda fita de pedra, com essas janelas aí circulares. Ali em cima a gente tem um campanário. E super alto, né? Quantos acidentes tem aqui? Uns 20 metros? Gente, eu não tenho noção de métrica não. É bem grandão. Bem grandão. Alguém que faça arquitetura e engenharia, me explica o seguinte, por que eles colocam essas espumas aí, galera? Isso aqui é muito comum de ser visto. Eu que não tenho nada a ver com essa área, acho que é um isolamento térmico, né? Eu acredito que seja para não deixar infiltrar, porque aqui nesse prédio tinha outro encostado nele, foi derrubado. Então, na verdade, ele serviria como um isolante, né? Porque se chovesse, não acumularia água entre os dois prédios. A gente acredita que essa não seja a catedral, porque de carro a gente passou e, tipo, ela era muito maior. Mas é muito bonito, né? Olha os detalhes. Na vinda para cá, a gente passou por um lugar que era muito parecido com a margem do Rio Sena, né? Porque a gente sempre tem que falar que a gente foi para outros lugares. Gente, é porque é referência de quem viajou. Então, se a gente tem uma referência com a Europa, é muito parecido, né? Muito. É muito parecido. Se você está em Portugal, você lembra de um pedaço de Veneza. Se você está na Espanha, você lembra de um pedaço da Itália. Nossa, e a gente parou o carro ali, tipo, nem sabe onde a gente parou, né? A gente estava vindo e a gente passou pela margem de um rio, que tem aqui em Burgos, e tinha uma catedral gigantesca, que a gente já associou direto com a de Barcelona, né? A Sagrada Família. A Sagrada Família, que é um lado dela, né? Só que a gente não sabe se é a catedral ou se é... Eu vi um outro novo inscrito. O tal do castelo, porque dizem que aqui tem um castelo também. A gente está chegando ali e vou mostrar para vocês. É muito bonito o lugar. Gente, a gente veio para Burgos hoje. Eu acreditava que essa fosse a catedral por conta da... Das torres. Mas o que a gente viu aqui vai ser a Praça Espanha. A catedral de Burgos, de fato. Deixa eu ver. Museu de Burgos. A igreja de São Sebastião. É uma igreja, então. Mas a catedral de Burgos não é essa. É um pouquinho mais na frente. Vamos embora. Vamos andando e você vai falando com as pessoas. Gente, isso é muito lindo. Olha, tem um rio... Isso aqui me encanta, ó. Tem um lugar para você correr com seu cachorro. Tem até um cachorrinho, tá vendo? Tem um riozinho. Olha o jardim, galera. Que cuidado. Eu gosto muito dessa época do ano que está frio, porque não tem folha nos galhos. Os galhos estão secos, mas ainda tem os pinheirinhos com... Mas eu acho que isso aqui foi tudo cortado, essas árvores aqui. Não é que ficaram peladas assim, não. Eu acho muito legal, porque parece que... Sim, essas árvores ali que eu falei. Parece que é de mentira. Gente, essa é uma rua que durante o verão ela fica totalmente coberta pelas árvores. Então eles colocaram uma pertinho da outra. E aí quando elas florescem, as folhas cobrem. E o que me encanta, gente, é que perto desses monumentos históricos de grado importante aqui na Espanha sempre tem umas estátuas. Eu acho isso lindo. Olha isso aqui, o trabalho. É muito legal. Bom, vamos entrar. Essa aqui provavelmente é uma parte mais antiga. Eu vou parar aqui e gravar de perto para vocês. Ai, que lindo esse jardim. Eu não sei quem são. A gente tem uma foto ali perto do jardim. A gente pode tirar uma fotinha? Essa aqui pode ser uma capa legal. Olha isso aqui, galera. Imagina isso aqui cheio de folha. Só no seco já está lindo. Tem que ficar ali para falar, mas não ninguém escuta. Galera, imagina isso aqui com muitas folhas no verão ou na primavera. E assim, o seco já é lindo, as árvores se encontram. Imagina isso aqui verdinho. Deve ser... E são dois caminhos diferentes, né? Um para as pessoas, outro que provavelmente passem moradores. Quem mora aqui consiga passar de carro, né? Diogo Porcelo Siv Proeclares Quirino. Alteres Latim. Gente, que da hora. Isso daqui é como se fosse a porta de entrada, né? Um portal. Olha a grossura disso aqui. Quando a gente morreu fazendo isso aqui? É a entrada, né? Gente, vendo isso aqui, você entra e paga o valor. Vamos dar uma entradinha para ele? Entrada. Sim, você pode entrar dentro e... Mira, Arce de Santa Maria. Foi a mais importante porta das muralhas da cidade. Foi construída no final do século XIII. Sobre uma antiga torre que protegia a ponte Santa Maria. Até o final do século XVIII. Foi a sede do conselho burguês, né? No caso, burgalês. Palácio do Castilho está para lá. Estátua do centro. Palácio. Arce do Bispo. Estátua em Costo del XIII. Aqui é um museu, galera. Centro, aqui tem coisas e ali a saída. Só esse pedaço do arco aqui é um museu. Mas é muito lindo. Caraca, é muito bonito, hein? Muito lindo. Olha a lamparina. Aquelas lamparinas eram carregadas com azeite. Tem um azeite que é muito inflamável. Eles acendiam. Porque, óbvio, né? Não tinha eletricidade. Não tinha eletricidade na época. Galera, eu acho isso aqui muito legal. Porque em qualquer lugar da Europa que você vai, você sempre vai encontrar um local assim. Que é uma praça, onde vai ter, tipo, uma igreja super bonita como essa daqui. E em praticamente todas as cidades, sejam elas grandes ou pequenas, você vai encontrar isso. Então, para quem gosta de história, para quem gosta de passear, é muito legal. Imagina que essa igreja aqui é do século X, tipo, é do ano 1000. E está conservada. Provavelmente já passou por diversas restaurações. Está ali a Jani conversando com o pessoal do Instagram. Mas ela ainda existe, né? Catedral de Santa Maria. Galera, e no final das contas, essa é a Catedral de Burgos mesmo. Isso é uma Catedral de Santa Maria, mas é a Catedral da cidade de Burgos. A gente estava procurando e acabou achando. Tem como você entrar, tá? A gente só não sabe ser pago. Informação, recepção, visita. Sim, é pago, tá? Tem que pagar uma quantidade para você entrar e ver a Catedral por dentro. Então, é tipo um passeio interno. O que vocês estão olhando aí? Eu gosto muito dessas coisinhas que eles vendem da cidade. Metal, né? Metal ou de... Esses azulejos, né? Com os brasões da guarda. Será que aqui tem uma água tônica? A gente está procurando água tônica, gente. Posso ir mais ou não? Gente, é grande pra caramba a Catedral, hein? A gente estava lá naquela parte e a gente entrou aqui nessa ruelinha e veio até o final aqui do Catedral. Por isso que o passeio lá dentro deve ser bem interessante, mas hoje a Catedral está fechada. Gente, é bem legal que sempre perto dessas Catedrais e igrejas, alguma coisa histórica muito forte da cidade, sempre tem essas ruelas com várias lojinhas. Tanto cafeteria como comida típica e regalos também para você estar levando, tipo souvenirs, né? Presentinhos, né? Presentinhos. Ó, tem uma lojinha ali, tudo a cinco horas, mas é a cafeteria, né? Gente, dos dois lados da rua são tipo bares e cafeterias. Ó, já são duas horas da tarde. Aqui, ó, está zero grau já. Aqui, que nem o Felipe já falou em outros vídeos, tem a cesta, né? Que eles param tudo tão e meia só daqui e meia da tarde. Não, mas eu acredito que restaurantes e bares vão ficar abertos, né? Aqui fica, né? Porque... Não, qualquer lugar fica. Só fica fechado o comércio. Ficou muito famoso aqui restaurantes que vocês têm, tipo, com conceito de cozinha bar. É um gastro bar que, na verdade, tem uma cozinha aberta, um balcão, as mesinhas mais altas e não tem mais aquela questão de mesa para você chegar e... Morreu. Não tem mais aquela questão de você chegar e reservar uma mesa e ficar. Na verdade, chega, você come ali de pé mesmo, uma mesa super alta, ou então você se senta em um tamburete e você vai comendo. Porque, gente, tem isso que se eles colocaram em uma mesa, eles perdem muito. Se eles colocarem em bateria... Ou o conceito lá dentro, o pessoal está tudo comendo na barra. Porque todo mundo come e eles não perdem dinheiro, porque com mesa, às vezes, as pessoas se querem sentar, chegam, não tem lugar e vai para a próxima. Não, e o cara abre um restaurante e um espaço, tipo, de 50 metros quadrados, ele consegue abrir um espaço para colocar... Olha que bonito esse estádio. Gente, eu estou impressionado com a cidade. É muito bonito. A gente falou que estava zero grau, mas está seis. Não está tão frio assim, não. Incrível, que é a sensação. Não, vida, que estava longe, você viu, estava só seis mesmo, você viu. Sério? Eu juro que eu fiz zero. Gente, que bonitinho os prédios. Nossa, eu estou seguindo mesmo. A aristocracia, olha. Mirada. Gente, a Jânia acabou de reparar o seguinte, são muitas cafeterias no Vador. Então, o café é Espanha, Ambrosia, Taperia. Aí você anda um pouquinho mais café latino. Do outro lado, é até outro café. É tipo assim, pula uma loja café. Todo café aqui é bar, tá, gente? É café que eles tomam umas copas, que é o vinho, que é a cerveja deles. E tem o café também. E muitas lojinhas também, né, aqui? Muitas. É muito comum o pessoal trabalhar, tipo, até uma da tarde, ir embora para casa para fazer a sexta. E é o período que eles têm para poder procurar outras coisas, né? Exatamente. O que eu falei, Felipe, como que não fale um bar do lado do outro, gente? E tem um trem que não fale aqui, é bar. E são pessoas que geralmente vão, porque já conhecem, é antigo. Então, são pessoas que persistem ali. Galera, muito comum aqui, cachorros, ó. Tipo, é monstruoso o cachorro, ele está ali solto. Vem de boa. O pessoal que aproveita no solzinho, para tomar umas canhas, que são uns chupes. Uma tacinha de vinho. Estou tudo no sol, gente. É muito legal, porque é muito frio aqui. Mas essa pessoa só fica fora, porque eles fumam. Aqui, galera, a cultura do tabaco, ela é muito forte. Então, fumam demais a conta. Gente, é acessador, porque, tipo, são crianças de 12, 13 anos, estão com cigarro na mão. E, para aí, a mãe sabe que fuma. Lá no curso de cozinha, tem a molecada de 15, 16 anos, que eles pedem intervalo para sair para fumar, porque eles estão desesperados. E o que é pior? Ah, essa aqui é, tipo, a Praça Espanha. Isso. Muito bonito. E, assim, tem várias mesas, os bares que ficam para fora. Olha, gente, que eu falei. Deve ter mais 300 bares, um pedaço aqui. E fica no sol. É, provavelmente seja também considerado, tipo, uma praça. Dentro das cidades espanholas, a grande maioria das que tinham castelos, eram cidades mais nobres, eles tinham essas praças, né? E você encontra isso aqui em quase todas as grandes cidades espanholas. Falei de 13, não é uma coisa? Olha que legal. Dá um 360. E como o Felipe falou sobre a cesta, né? Nem sempre eles vão para casa, galera. Às vezes eles sentam num bar desses aqui e ficam picando. O que é? Uma salsa brava? Uma batata brava? Que é a mais rústica com... Ou azeitona? Batata, ramon. Azeitoninha. E eles ficam bebendo e tomando. Exemplo, se a cesta é de 1h30 até 5h30, eles ficam até as 2h30, 3h aqui beberam, conversando. Nada, eles ficam até as 5h da tarde. Outra... É porque não compensa. Porque imagina a pessoa que, tipo, ah, eu vou para casa. A gente está morando em um lugar que, tipo, daqui até lá é uma hora de carro. Então, indo e volta são duas horas. Aí você imagina que o cara trabalha aqui... E mora num pueblo, né? Ele não vai fazer essa viagem. Ele vai ficar por aqui. Como se historial? É parte da prefeitura. Aqui fica, tipo, a prefeitura da cidade. A maioria deles, da Espanha inteira, estão colocando as inscrições. Deixa eu ver se eu acho. Ali. Vocês não têm noção. Estamos com a Nucrânia. O pão gelado já ficou, só a gente sair do sol. É muito gelado. Confeitaria Alonso. A gente está chegando aqui próximo do rio. Vou virar a câmera para o lado de lá. Que é uma outra entrada também daquele espaço. Ó, 1870. Todo lugar que você vai aqui, você vai encontrar coisas que são pelo menos no século XIX, século XVII. Fácil. Essa aqui é a parte que a gente falou no começo, que achava bonitinho. Que tem um jardim, que tem tudo muito bem cuidadinho, né? Gente, cada estátua, pelo que a gente está valendo ali, é um tipo de rei que governou, que creio que na época, ou foi rei dessa província, pelo menos, né? Provável. Porque cada um, cada rei aqui na Europa tinha o rei, o bondoso, o tirano, o doente. Não são apelidos, né? É de acordo com... Não é um título também, né? Não é o título que ele recebia. Não é o título, ele foi conhecido como isso. Porque tem o rei que é o justo, tem o rei louco. O poderoso. O poderoso. E ali a gente passou pelo rei das greves, passou pelo rei salgado. E o rei doente. E o rei enfermo. Vamos ver qual que é esses... São nomes que eles recebem, né? Ó, tem uma fonte aqui no meio também, que deve estar muito bonito ligada, mas está ligada. Isso daqui, gente, no verão é muito legal, porque é o seguinte, acho que é interessante falar. O verão europeu, tipo, anoitece 10 e meia, 11 horas da noite. Então as pessoas saem pra rua e ficam até tarde na rua. É normal isso acontecer. Eles não falam aqui, tipo, 8 horas da noite aqui, até no inverno falar. Sim, 9 horas da noite, são assim, buenas tardes. São umas 10, buenas tardes. É muito comum isso acontecer, né? E esse foi o nosso primeiro dia conhecendo um pouquinho aqui de Burgos, tá? Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, já curte, já comenta. Se você já veio aqui por essa região, fala pra gente o que mais você gostaria de rever. E se você não conhece nada, continue nos acompanhando, porque ainda tem muita coisa legal pra gente mostrar. Até o próximo vídeo. Até. Tchau. 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 Tchau.